Bom dia, Brasil! Depois de ontem as bolsas americanas terem batido o recorde de touro de ouro lá nos Estados Unidos ontem. E aqui a bolsa brasileira tem amargado uma queda de 2,30% com o assunto do imposto de renda. Hoje as bolsas mundo afora amanhecem calmas em compasso de espera para o indicador econômico mais importante do mundo, o rei no xadrez do jogo dos investimentos, o payroll! É o relatório do emprego urbano americano. Ele pode nos dar pistas sobre quando o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, vai começar a diminuir os estímulos monetários da era da pandemia. Se o payroll vier fraco, por exemplo, umas 400 mil pessoas só forem empregadas, isso pode derrubar o dólar. Mas se ele vier forte, indica que a redução dos estímulos está cada vez mais perto e isso pode puxar o dólar e derrubar as bolsas. O índice do dólar nos Estados Unidos está cravado no zero a zero esperando esse número. As estimativas da Bloomberg são de que serão criados 725 mil novos empregos nos Estados Unidos. Lembre-se, hoje é véspera de feriado nos Estados Unidos, por isso segunda-feira o volume vai estar bem fraco aqui na Bolsa Brasileira. Não vai nem ter minuto touro de ouro, eu vou estar viajando. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones, a USP e a Nasdaq sobem 0,1 cada um. Na Europa, na média, está caindo 0,2, tá? Está caindo um pouquinho a bolsa lá na Europa. O minério de ferro que subiu quase 1,5% essa madrugada lá em Daliã. E por falar na China, o presidente chinês Xi Jinping anunciou que vai criar uma nova bolsa em Pequim para pequenas e médias empresas. O Bitcoin voltou a rondar os 50 mil dólares. E por aqui, os olhos vão estar todos voltados para os PMI de serviço e composto que vão sair aqui nos Estados Unidos. E o mercado vai estar atento para as falas de Roberto Campos Neto e Paulo Guedes, que falam em eventos diferentes. Eu sou Pablo! Tenho lindo o feriado! Vai, Torinho! Vai, Torinho!